Então, já chegando em L5, S1, nós entramos de processos relacionados a uma desvalorização com relação a pessoas próximas. Quem são as pessoas próximas? São os meus ascendentes e descendentes, pais e filhos. Então, com relação a essas pessoas que são relacionadas à minha genitalidade e com relação à sexualidade, que é um ambiente mais íntimo ainda. Então, quando eu tenho uma frustração com relação à minha parceira, que eu não estou me sentindo eficaz suficientemente sexualmente para agradá-la, quando eu tenho medo de uma traição com relação à minha parceira, eu vou ter uma fragilidade sexual que é ali na lombar baixa, que é ali na lombar baixa que vai ter um movimento sexual. Então, esse movimento vai ser principalmente naquela localidade. Então, por isso que aquela localidade vai entrar em fragilidade, porque eu não quero mais fazer esse movimento. Então, vai ter uma disfunção naquela região em específico. E pode ter também com relação às frustrações, com relação àquele homem que não consegue dar um filho para aquela mulher. Então, uma dificuldade, às vezes, com meus espermas baixos. Uma mulher que não consegue dar um filho ao homem. Então, uma incapacidade com relação a dar os filhos é um conflito de genitalidade. Ou uma grande desvalorização com relação ao meu pai ou com a minha mãe. Muitas vezes relacionado a esse senso, onde que eu tenho que me curvar, me submeter a coisas que eu acho terrivelmente injustas. Como meu pai que traiu minha mãe e foi embora de casa. Ou minha mãe que me batia imensamente e eu tinha que me submeter àquela situação. Eu achava extremamente injusto porque ela, com o meu irmão que fazia as coisas, não apanhava. E eu apanhava sempre. Então, esses contextos de desvalorização, autodesvalorização ou impotência em reagir, ter que aceitar aquela situação, é o que vai dar de encontro a essas fragilidades. Principalmente, nesses lugares, então, da lombar baixa aqui para essa pessoa. Vamos lá. Hoje, oito. E a peixe. Hoje, eu quero dizer que, ves. Ewa save. Eu amo. Eu amo. Eu amo amo.